Tsunami, olha. Tsunami não é nada. Gal, 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 toma o praia. Manda salta, uma família futebol, várias vezes e uma espécie de abraços. A ilha tem 4 casas. Ele atingiu o tsunami. E a Tsunami. O que vai pegar também? Pode liberar. A guarda da costa está a avisar de um tsunami aproximando a área. Os residentes devem evitar as ruas e as frontas. Aqui dá para liberar. Esse aqui não vai chegar o tsunami para cá, pô. Libera. Aqui não vai chegar o tsunami. Pode ficar tranquilo. A cidade não pode parar. A economia. Alguns momentos depois... Fora Limonaro. Fora Limonaro. A água vem chegando. Fora Limonaro. Fora Limonaro. Fora Limonaro. Fica a precaução. Fora Limonaro. Fora Limonaro. Fora Limonaro. Fica o drama. Fora Limonaro. Porque a região de hotéis, a costa de hoteleira aqui, que é do resort e tal, não conta com shelters de segurança. William Bonner. Então... Mas parece que as ondas vão perder força e não vão chegar na nossa zona hoteleira. O prefeito Limas ordenou para eu continuar trabalhando na minha barraquinha de cachorro quente na praia. Disse que a economia não pode parar. Seja o que Deus quiser. Clube, 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 clube. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O tsunami cobriu totalmente o parque? Meu Deus do céu! Que isso? Meu amigo! Meu amigo! É um tsunami muito grande! Ferrou! Fujam para as colinas! A economia... Volta! Tem que... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tem que evacuar! Tem que evacuar! Evacua! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que desastre! Caraca! Quem trabalha do terceiro andar para cima tem que trabalhar! Bando de vagabundo! Meu Deus! Vai chegar no hotel! Bonner! Vai chegando! Vai atingindo! Aqui! A parte do hotel... As pessoas correm! As pessoas correm! Olha que cena! As pessoas correm! É uma cena dramática! Uma cena dramática! Vai atingindo a região do hotel! Aqui acabou! Chinelo! Cadê meu chinelo? Meu Deus do céu! Olha os tamanhos das ondas! Tá atingindo o estádio de futebol! Meu Deus! Tá passando pelas montanhas! Aqui acabou! Aqui acabou! Aqui acabou! Galzinho! Meu Deus do céu! Olha os tamanhos das ondas! Tá atingindo o estádio de futebol! Meu Deus do céu! Tá passando pelas montanhas! Tá passando pelas montanhas! Tá passando pelas montanhas! Tá passando pelas montanhas! Ele tá muito bom! Aqui acabou! 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 Tá com 27 mil Ele tá todo feliz Caiu a cidade pra menos Do que a gente tinha lá Meu, mas tá encolhido tudo Olha a água Aqui acabou Aqui barreu a cidade dele 23 mil Morreu Nossa Olha isso, acabou Acabou Tsunami Meu Deus Emprestou dinheiro pra empreiteiras fazer obras em outras cidades Construiu estádios em vez de estruturar a cidade Fora a Luliminha Pô, mas isso aqui é um abado total Não tinha como o que fazer, meu Parabéns Liminha Você acaba de inaugurar Atlântida A cidade submersa Agora o prefeito negacionista Limas vai fazer dezenas de parques tsunami E vida que segue Se o estádio de futebol for do Santos Todo mundo sobrevive porque é peixe Olha o estádio, bicho Olha o estádio Olha o que sobrou do estádio Parabéns Limas Aqui virou Nazaré Acabou a cidade Obrigado 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 Obrigado